Essa pasta vermelha aqui é do RH, Recursos Humanos aqui da Administração. Bom, nós temos dois assuntos específicos para anunciar, falar aqui hoje com vocês. Bom dia, Marcelene, senta por favor. A substituição da Neuzinha, que era a antiga superintendente do IPSEM. Ao meu lado, a ex-vereadora, vereadora da três mandatos como vereadora na Câmara Municipal de Patrocínio. E tem um histórico de prestação de serviço já à nossa comunidade, a Marcelene Jacinto. E agora, assumindo a direção do IPSEM. Só para colocar para vocês, são pontos importantes. Quando assumimos o IPSEM em janeiro de 2017, nós tínhamos algo em torno de 30 milhões de reais em caixa. Esse era o recurso proveniente para pagamento das pensões, Marcelene, que gerariam o custo. Uma previsão muito otimista à época, dos valores que tinham em disponibilidade. Nós teríamos ali uma sobrevida do IPSEM, algo entre 5 e 7 anos de vida. Ou seja, dentro de 5 a 7 anos, ele seria um instituto inadimplente. Devido à maneira e à fórmula como haviam sido as gestões passadas, os saques dos recursos e as inadimplências que estavam ocorrendo. Nós fizemos uma total reestruturação no IPSEM. A bem da verdade, nós fizemos, com mão de ferro, uma mudança radical na gestão e na maneira de gerir o IPSEM. E, principalmente, na maneira com que a gestão pública da administração municipal encaminhava os recursos ao IPSEM. A partir da nossa posse, em janeiro de 2017, nós não admitimos mais atraso de nenhum real para com o IPSEM. Nós tivemos um único caso, e aqui eu sempre relato, em 2020, em plena pandemia, uma lei federal. Federal, não foi lei do município, foi uma lei do presidente Bolsonaro, que, através dos RPPS, ou seja, os regimes de previdência, autorizou aos municípios fazer, naquele momento, naquele período de pandemia de 2020, um reescalonamento dos pagamentos. Isso foi feito no município de patrocínio, não passou mais de 3 milhões e pouco, 3 milhões e oitocentos, em que o município já está reestruturado para fazer os pagamentos desses valores, 3 milhões e pouco. Bom, nós hoje, Marcilene, com essa maneira minha, pessoal, essa vontade pessoal de querer ter transparência, e quando eu digo minha, é porque é da minha formação, e eu espero que você possa me ajudar nisso lá agora, na gestão do IPSEM. Nós saímos aí de 30 milhões para mais de 150 milhões no nosso instituto em aplicações. Ou seja, o nosso instituto é amplamente superavitário, é um instituto extremamente saudável financeiramente, e tem uma gestão que reflete exatamente o perfil da nossa gestão pública aqui. Eu quero reafirmar aqui de público que fiz a escolha pessoal da Marcilene, que vai estar ali na diretoria, vamos dizer, como presidente do IPSEM, ao lado do diretor financeiro, que hoje é um competentíssimo, profissional, todos nós já conhecemos, que vai auxiliá-la nessa gestão. Eu tenho certeza de que vai ser uma dupla muito importante. Nós estaremos inovando a partir de fevereiro, janeiro, fevereiro. Nós vamos ter também, em função do próprio concurso público, a agremiação de mais de 800 profissionais que serão concursados e que estarão aí já automaticamente vinculados ao IPSEM. Portanto, nós também vamos ter um terceiro profissional auxiliando lá a Marcilene, a partir de fevereiro, tão logo tenha terminado o concurso. Com essa demanda, nós vamos ter aí o diretor previdenciário. Nós hoje temos um diretor financeiro, temos a presidente, a partir de fevereiro ou março, com o retorno desses, com o incremento desses novos profissionais que a Prefeitura vai fazer através do concurso público. Nós vamos ter também uma terceira pessoa que será o diretor previdenciário, que vai cuidar também, ao longo prazo, da carteira previdenciária dos nossos servidores. Isto é pensar grande, é pensar para o futuro, é pensar num momento de muita, muita lucidez, para que nós tenhamos, ao contrário de muitos institutos de prefeituras que passam hoje por tremendas dificuldades financeiras, graças a Deus, nós mudamos o curso desse instituto e nós temos aí hoje essa condição saudável. Eu tenho certeza, Marcilene, que você ao lado do Expedito vai fazer esse brilhante trabalho, e mais ainda, nos dá o orgulho de dar sequência na seriedade do trabalho que tem sido feito lá pelo Ipseng. Eu vou, antes de me passar para o outro assunto, que seria aqui o secretário de obras, que é o assunto que mais nos importa também nesta manhã, vou passar as palavras para que a Marcilene também possa manifestar sobre esta nova empreitada, né, Marcilene. Só ressaltando, não precisaria nem dizer, Marcilene sempre esteve junto com a gente, continuou junto, não ocupando cargo aí, mas nesse momento retorna às atividades públicas, e com muito prazer, Marcilene. Bom dia a todos, é com muita alegria, né, com muita satisfação que nós estamos aqui nesta manhã. Agradecer imensamente ao nosso prefeito, Deiró, por essa confiança, né, a mim emprestada, pois ele está, a confiança de estar com esse órgão, né, tão importante que é essa autarquia do Ipseng. Tenho certeza, prefeito, você pode confiar, né, que a gente vai estar lá trabalhando com muita transparência, muita ética, muito profissionalismo, e eu fico muito honrada por estar trabalhando, né, prestando um serviço, o que há de mais precioso ao servidor, que é a sua segurança financeira. E a gente vai estar lá para garantir esse futuro, né, para eles, que eles tenham, que a gente sabe o que mais angustia, né, a pessoa, a incerteza do seu futuro. E esse instituto, né, com muita, como eu disse, com muita transparência, nós vamos estar lá diante dele para prestar esse serviço. Né, com muita, com Deus, né, e primeiramente com Deus do nosso lado, com toda a equipe, né, dessa diretoria, que a gente vai estar lá, juntamente com os conselhos. Tenho o objetivo, né, que também essa participação efetiva, juntamente com os servidores, que eles vão estar presente conosco nesta caminhada. Muito obrigada, né, muito obrigada a todos, e estamos aí, novamente, com essa administração que eu tanto admiro, e orgulho do nosso prefeito. Muito obrigada. Muito bem. Então, nós vamos assinar aqui a portaria, que nomeia, né, a presidente Marcilane Jacinto. Antes, eu gostaria, para encerrar esse assunto do Ipsen, e agradecer imensamente a diretora anterior, a diretora Neuzinha, né, que prestou os seus serviços, né, eu tenho certeza que dentro da sua capacidade, pôde ajudar aí muito o município. O diretor que permanece, né, de forma muito pessoal, o nosso diretor financeiro, que ele possa continuar ao seu lado, e como eu disse, né, a partir de janeiro, fevereiro, nós teremos aí mais o diretor previdenciário ao lado do expedito, para estar auxiliando, tendo em vista as necessidades, e até porque, com um número maior de servidores e membros do próprio instituto, a própria lei determina, né, o preenchimento desses quadros. Então, no mais, sobre o Ipseng, o meu muito obrigado, e boa sorte a você, Marcelino. Bom, segunda pauta da nossa coletiva é que se trata da importante avenida do Catiguá, início das obras, eu acho que é o, talvez o mais sonhado momento, que nós precisávamos ter, como presente de Natal, para 2022. Ao meu lado aqui, o secretário de obras, o Elton Mamazão, né, que tem, sem dúvida nenhuma, feito essa diferença toda, nas obras e nas construções viárias, né, ligação aqui que nós acabamos de fazer da Padre Ostaque, uma parabenizar aí toda a nossa Secretaria de Obras, asfalto lá em frente ao Hospital do Câncer, enfim. E eu acho que não precisávamos falar muito, mas tem uma das obras mais bonitas, né, e aqui eu vou dividir com o Mamá, que é ali a revitalização da Rui Barbosa. O que nós estamos recebendo de parabéns, viu, Felipe? Eu sei que não gosta de rosa, não, só gosta de cravo. Então, é muito importante para nós sabermos que o povo de patrocínio quer, né, e gosta de uma cidade bonita e limpa, como temos. O início das obras da tão sonhada Avenida Sanitária, da Avenida do Catiguá. Tem dois momentos aqui, nós encaminhamos para a Câmara, já está na Câmara a partir de hoje, começa em discussão amanhã. Nós orçamos essa obra em algo em torno de 35 milhões de reais. O município terá duas oportunidades para levantar esse recurso. A primeira, mais rápida, nós temos duas instituições bancárias que nos ofereceram os créditos, até porque a situação financeira do município, durante seis anos, sete anos de governo, seis anos de governo, nós não pegamos empréstimo, então, nós estamos com a nota AAA nos bancos. Ou seja, qualquer banco quer um financiamento muito bem feito com o município no sentido de poder realmente levantar esses recursos. Já temos duas linhas de crédito aprovadas e nós vamos escolhê-las aí rapidamente. Um é junto ao Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Essas linhas de crédito serão, já exponho aqui, para que as coisas fiquem totalmente transparentes. Nós vamos fazer esse empréstimo em dez anos. Começamos a pagar já no nosso governo, ou seja, a expectativa nossa é de pagar dois anos no nosso governo. E, como diz o Hélito, que nós teremos chance de reeleger o sucessor, vamos pagá-lo integralmente no nosso governo também, com aquelas pessoas que nós vamos trabalhar. Então, nós não estamos fazendo dívida para deixar para ninguém. Nós estamos fazendo dívida dentro daquilo que nós temos capacidade de pagamento sem, sem, mas nenhum ofensa à nossa capacidade de investimento, até porque só os precatórios que nós estamos liquidando até o final de 2023 vai nos sobrar o recurso suficiente para pagar as parcelas mensais aí desse empréstimo. Pois bem, esse recurso será utilizado 100% na construção da Avenida do Catinguá. Ela pode ficar em menos valor. Claro, pode ficar em um valor menor. Correto, Mamã? Você vai falar isso aqui também. Nós estamos trabalhando com equipamentos próprios, nós estamos trabalhando com equipes nossas, mas tudo é orçado. Então, acredito que passar desse valor não vai passar hora nenhuma, mas poderá ser um valor infinitamente menor com a nossa capacidade. Outra coisa, nós vamos colocar a partir de 2023 a disponibilização, nós já temos condição de colocar a disponibilização pelo menos parte do lote ali onde era a antiga rodoviária para venda. Uma parte, nós já estamos estruturando, deverá ser o terminal de integração de transbordo de ônibus municipais e, quiçá, até rurais. Nós contratamos uma empresa através do processo licitatório, a empresa Planum de Belo Horizonte que está fazendo o projeto de mobilidade urbana no município de Patrocínio. Então, eles já apontaram a necessidade de ter um espaço melhor para o transporte coletivo urbano. Talvez deve ser a ponta ali da antiga rodoviária. Nós vamos ver qual o espaço. O restante que não for utilizado para isso será loteado e, com certeza, 100% dos recursos voltados também para reduzir esses valores do empréstimo lá para fazer a Avenida do Catiguar. Previsão do início da obra. Começaremos com a graça de Deus entre o dia 10 e o dia 15 de janeiro. Pedir para o Mamã só não fazer no dia 14 porque ele sabe o que tem dia 14, né? Aniversário do mega superchefe. Então, no dia 14 não é para ter ninguém trabalhando. E da deputada, Zé Malcel eu vou te falar a figurinha. Os melhores isso, inclusive você. Então, tá. Então, nós só não vamos conversar na data do aniversário do chefe. Mas, já estaremos em janeiro começando. O projeto é um projeto já discutido na Secretaria do Meio Ambiente, né, Mamã? E traz uma inovação. Infelizmente, infelizmente, tem todo projeto que tem uma invasão, vamos dizer assim, muito grande como esse vai ter, né? Um projeto muito invasivo. Vocês vão ver ali quatro tubos, né? Pra vocês terem noção do que que é isso, gente, aqui na Avenida João Alves foram dois tubos, um de cada lado, um metro e oitenta, cada tubo daquele. Lá serão quatro tubos. Então, imagine o tamanho do canteiro de obras, né? A movimentação de terra e tudo que vai acontecer. Obviamente que as árvores vão sair, né? O canteiro central, ele vai ser completamente remodelado. E tem muita gente que tem questionado, tem dito, ah, não tem jeito de fazer, aproveitar as árvores. Não, não tem jeito. Não tem. É inviável, não. É impossível realizar o projeto com as árvores e manter as árvores. Então, nós vamos assumir de público um compromisso de fazer uma revitalização, trazendo um novo formato dos canteiros centrais, com as novas árvores, que como eu já anunciei, será a Avenida dos Pinheiros, né? Dos IPs, desculpa, Avenida dos IPs. E, enfim, é o que, é o projeto menos invasivo e menos agressivo do ponto de vista ambientalmente e também do ponto de vista urbanístico. Mas é importante colocar para vocês que os estudos que foram feitos foram feitos para tentar fazer uma avenida duradoura e que a gente não tenha mais esse tipo de problema como a gente tem hoje. Então, eu quero passar a palavra aqui ao secretário que realmente vai fazer a obra, né? E eu espero que em 24, Mamá, quando você entregar a obra, você esteja bem mais magrinho, tá? Bom dia a todos, bom dia à imprensa, bom dia, Marcelene, muito bem-vinda, bom dia, chefe. É como você mesmo disse, Marcelene, é um orgulho, né? Fazer parte de uma administração que tanto zela, não só pelas pessoas, mas também pelos bens públicos, né? Como o senhor citou a avenida Rui Barbosa, né? Realmente, não é apenas as obras, mas é o cuidar das pessoas, né? Então, a gente fica muito feliz em poder dar uma pequena contribuição juntamente com todos os nossos servidores e no qual eu gostaria aqui de parabenizar o André, o nosso encarregado de engenharia e toda a sua equipe, André, que teve a ousadia de bater no peito, chamar para si e fazer esse belíssimo projeto, né? Juntamente com nossos arquitetos, com sua equipe de engenheiros, topógrafos, e eu tenho certeza que foi a escolha mais bem acertada e que nós vamos, sim, desde o nosso servente até os nossos operadores de máquinas, fazer realmente sair dessa tão avenida sonhada e nomeada pelo nosso amigo Portilho como náutica, né? Sair do papel e transformar a nossa cidade, sendo um marco muito importante. Como o prefeito mesmo disse, nós não conseguimos manter aqueles flamboyans, né? devido também ao tamanho das raízes deles, ao tamanho daquela árvore. Porém, nós estaremos ali colocando os ipês amarelo, branco, rosa e roxo. Dará um paisagismo muito bonito à avenida e faremos, sim, uma mudança no canteiro, onde vamos encortar ele para 3 metros, fazendo um zigue-zague na pista de caminhada, mantendo ela como a gente sabe que nos fins de tardes, né? Todos que praticam esse esporte possam continuar tendo seu lazer ali naquela avenida e muito mais arborizada, funcional, que é o mais importante, né? E bem cuidada. Então, esse zigue-zague funcionará numa faixa, terá a pista de caminhada e do lado de cá as árvores. Depois, as árvores e a pista de caminhada. Sendo um zigue-zague, onde a gente vai dar mais espaço para poder fazer essa caminhada. Então, no mais é isso, né? Dizer que, como o prefeito mesmo disse, poderá ser diminuído esses custos. Esses custos, hoje, por volta de 28 e 800 milhões, mais os nossos trabalhos, funcionários, petróleo. então, a gente crê que a gente possa, talvez, reduzir esses custos e esse dinheiro ser aplicado de outra forma no município, que eu tenho certeza que obra para a gente fazer não falta. Então, muito obrigado a toda a imprensa, obrigado ao prefeito pela confiança e reafirmar que esse é um trabalho que eu tenho certeza que será um trabalho muito importante uma vez que nós fizemos a João Alves aqui, foi uma escola, né, para todos nós, né, André? E agora nós vamos sim mostrar tudo aquilo que a gente aprendeu aqui e corrigiu nessa nova oportunidade na nossa avenida do Catiguar. Então, podemos marcar o início para o dia 10 de janeiro, André? Então, dada a ordem de serviço, né, aqui vocês têm que trazer os projetos, tem até lá para nós assinarmos aí. Pronto, então, 10 de janeiro, a grata satisfação para o início da obra lá da avenida do Catiguar. Bom, o que nós queríamos terminar de fazer os nossos anúncios, convidando a todos para a abertura do Natal, né, o Natal de Sonhos, que patrocínio ficou em 2021 com o sétimo lugar, eu espero ficar entre o segundo, o primeiro lugar este ano, né, então, temos uma expectativa muito grande com a presença maciça de todos vocês no dia primeiro de dezembro começa esse Natal de Sonhos e podem ter certeza, estamos fazendo com o máximo carinho. abertas as perguntas aí. Bom dia, prefeito Elomarra, bom dia, secretário de obras aí, Wellington Rodrigo, Mamazão, Marcelino Jacinto, ex-vereadora, seja bem-vinda. Prefeito, eu vou perguntar fora do contexto, porque já citou tudo, a minha preocupação era essa questão da caminhada, porque a gente sabe que todo mundo gosta daquela lazer, fazer aquela caminhada, então será mantido, então, portanto, essa pista de caminhada nessa nova avenida, né? Acredito que só para que todos entendam é o seguinte, o canteiro destinado para as árvores, ele deve ficar em torno de um metro, um metro e pouquinho, então você vai ter ali dois metros, uma pista, né, de caminhada. Por que a forma de zigue-zague? Porque nós não vamos fazer as árvores só voltadas a um lado da pista, elas vão estar esquerda e direita, vamos dizer assim, a cada 50, 100 metros, você caminha, faz um contorno e torna a caminhar, por isso esse formato de zigue-zague. Então, assim, vai dar uma ideia muito bonita, uma ideia futurista, né, e muito clean da avenida. Você vai ter árvores no sentido, se você olhar por cima, você vê aquele corredor de árvore, e você vai perceber que tem árvores na margem esquerda e na margem direita. Com a vinda da ex-vereadora Marcelo Jacinto, outras pessoas somarão também a partir do ano que vem no seu governo? Com certeza, nós vamos fazer vários ajustes aí até janeiro, no mais tardar início de fevereiro, será com certeza um governo que vai se preparar realmente, né, para entregar obras e preparar para resultados para até 2024. Bom dia, oi, beleza, bom dia, prefeito, mamá, bom dia, Marcelene, Zé Loi Neto, mais um online. Prefeito, parabenizar pela escolha da Marcelene e ainda bem que você colocou ela num cargo, né, porque eu já estava cansado de especular. Cada dia era um telefonema diferente dos meus videntes lá falando, é para tal lugar, é para tal lugar, não, não é tal lugar não, ainda bem que você pegou e já decidiu que eu já estava cansado de especular. A gente sabia que a Marcelene vinha, mas não sabia para onde que a Marcelene ia. Parabéns, Marcelene, com certeza você tem competência de sobra para assumir o IPSENG lá e fazer um grande trabalho. Prefeito, foi publicado agora, né, na pauta da 38ª reunião ordinária da Câmara Municipal, né, um processo de lei complementar de sua autoria, autorizando o município a conceder benefícios para a instalação da Cicopal, indústria e comércio de produtos alimentícios e higiene pessoal e da outras providências. Queria você falar sobre quais são esses benefícios e você aproveitasse e atualizasse como é que está a situação da Cicopal no município. Cicopal, para que todos saibam, né, a empresa aí de salgados, né, que a gente chama, né, fritos, biscoito, deve ser uma das maiores fábricas dela fora da matriz em Goiás, vai ser a filial com o maior volume de investimentos previsto. Foi uma área que nós lutamos muito, trabalhamos muito, né, para que ela pudesse ser adquirida ali no sentido perdiz, a pouco mais de oito quilômetros, né, nove quilômetros daqui, próximo ao rio Pavão ali, é uma área em que vai ser instalada a fábrica. Os benefícios que o município está solicitando foram os que foram ajustados na carta de intenções, isenção do ITBI, isenção do ISS para as empresas que vão fazer a obra, isenção do ISS por 20 anos, se não me engano, não é isso, Tim? Isenções de impostos municipais, eles já têm uma isenção estadual, né, pelos investimentos, e nós temos também a construção, a única coisa que não é isenção é a construção do alambrado que vai ser feito, que nós vamos fazer para a empresa Sicopal, o alambrado de frente à fábrica, na frente da rodovia, na margem da 452 ali. Então, limitou-se a isso, terraplanagem, esses outros itens, é tudo por conta da empresa, instalação, mão de obra, não é com o município, até porque o leque de benefícios municipais são muito pequenos, não são muitos, mas dentro desse leque o município avançou em tudo aquilo e posso assegurar que vai ser um grande investimento, o investimento vai nos remontar ao mesmo que teve na época da vinda da PIF-PAF. O Estado também foi um grande parceiro para a PIF-PAF vira patrocínio, né, fez muitos investimentos, muitas isenções no sentido de beneficiar a instalação da fábrica aqui e estará fazendo também com a Cicopal, porque o Estado também é parceiro para que a gente tenha essa grande fábrica. Em números de geração de emprego, serão quase mil funcionários aí, trezentos e poucos, mas mil de formas indiretas, sem contar o que mais nos importa hoje, Zé Loi, que eu acho que é o fundamental, que é o avanço da pequena agricultura, o avanço da agricultura no segmento também do trigo. Parece que não, mas nós já somos uma das grandes áreas produtoras de trigo e o grande projeto da Cicopal é montar um moinho para moer esse trigo. Então nós vamos ter farinha de trigo fabricado aqui no município de patrocínio, né, para os biscoitos da rede, né, enfim, nós vamos ter a produção máxima, né, de trigo, coisa que na região só tem em Uberlândia, só o único moinho de trigo em toda a região nossa do Noroeste e do Alto Paranaíba é Uberlândia. O patrocínio vai ser o primeiro a ter instalação disso. Isso nos orgulha muito, foi uma conquista, nós já falamos dela e como é o meu jeito de ser, nós vamos esperar a fita inaugural que pelas conversas que a gente tem tido com o senador Vanderlã, deve acontecer até final de 23. Bom dia, prefeito, secretário Wellington, Marcilene também, colegas da imprensa, bom prefeito, a gente sabe também que há uma cobrança muito grande por parte da população, principalmente os moradores que moram ali na região do bairro Nações e Serra Negra também, quanto aquela rotatória da MG 230, né, que dá acesso ao bairro Nações, principalmente nesse período de chuvas, né, há uma quantidade muito grande de água que fica empossada naquele local, há uma previsão da administração municipal, para realizar aí algum trabalho, que a gente sabe que ali é competência do, do, do DENIT, do DR, isso, do, competência do DR. O, a administração municipal há um tempo tentou contato, tentou aí ver se tinha autorização para realizar os trabalhos, como está essa situação atualmente, há uma previsão para revitalizar aquele local? Felipe, a sua pergunta me permite falar aqui, ela é um, é uma, uma bolsa de 50 quilos nas costas da nossa deputada estadual, Maria Clara, que ela já está carregando ela para BH, porque, na verdade, nós já não, não queremos mais sua autorização para não mexer, nós queremos, e agora é uma trincheira, é uma trincheira que vai nos permitir o acesso da MG 230 passar, né, livre, e nós termos uma trincheira com viaduto para dar sequência na Faria Pereira. Esse é o grande sonho nosso, emendar de verdade, né, a cidade com outro canal, e nós estamos preparando um esboço de projeto para que ela possa, como diz o outro, apesar do, do começo dela, daquele tamanho, mas ela possa levar isso. Ela já esteve no DR semana passada, e o DR já está estudando uma autorização para que a gente faça a intervenção precária, né, para fazer o esgotamento da água. Isso nós estamos estudando, ela vai conseguir para a gente, para que a gente possa entrar fazendo o escoamento da água que tem. Mas o projeto que nós, patrocinenses, queremos é a trincheira. Como tem mais de 15 em Uberlândia, nós queremos só um aqui para patrocínio. Não, nada, ali nada. Bom, prefeito, secretário, e Marcilene, Alex, da Difusora 98, a minha pergunta seria com relação à arborização do município. Sendo feita essa revitalização na avenida do Catiguar, uma avenida também que tem um grande fluxo e é uma porta de entrada no município é a avenida Faria Pereira. Inclusive, ali no acesso da MGC 462 e a avenida Faria Pereira, o acesso da cidade. A possibilidade, é uma perspectiva do município com relação a uma arborização que deixa o município de forma mais bonita as pessoas que chegam até patrocínio? As reentradas. Olha, Alex, é uma pergunta importante, eu vou passar aqui para o secretário porque em dois anos de governo eu já estou com muita coisa para terminar. Então, vamos passar aqui, mamãe, se assume mais alguma coisa aí. Bom dia, Alex. Bom dia a todos novamente. Bom, Alex, até essa pergunta sua veio com uma ideia que eu já até pedi para fazer até um esboço dela e vou estar apresentando para o nosso prefeito ainda essa semana que seria uma revitalização dos balões da entrada, ali na 365 e também ali na saída para Perdizes. A minha ideia é iluminar e colocar como nós temos em outras cidades aquelas caixas letras, eu amo, patrocínio, alguma referência sobre isso já estamos fazendo e ainda essa semana será apresentado ao nosso prefeito para que ele possa realmente aprovar. Olha só, espremeu o secretário aqui, está vendo? Vai lá. Vamos lá. Prefeito Portillo, site Portillo Online, uma pergunta que acho que cabe ao senhor a uma marzão responder. O senhor hoje, desde 2017, fez tudo que a cidade precisava, mas o senhor está sendo talvez falho sobre os animais soltos na rua. Isso os vereadores Nathanael e Alexandre vem lutando para que isso seja sanado. O senhor como prefeito, o senhor não tem duas palavras, o senhor não tem duas promessas e não quero que culpar o secretário, o excelente secretário Mamazão a respeito desses cavalos soltos, é todo tipo de animais, chama tropas e boiadas. E a informação que eu faço ao senhor é o seguinte, o senhor tem alguma perspectiva que isso vai encerrar? Porque é a única cidade do Brasil que os cavalos vai no banco do Brasil, só falta vir aqui no centro administrativo. E essa é uma crítica construtiva que eu acho que o senhor é o único que dá conta de responder se realmente vai conseguir tirar esses animais das ruas. Bom, com referência aos cavalos em especificamente, nós tivemos uma reunião na sexta-feira, né, Tien? Sexta-feira, a Secretaria de Segurança Pública deve assumir a questão da ZONOS de recolher os cavalos e dar a destinação. Está sendo feita a lei, o Danilo deve assumir essa pasta no sentido de fazer, serão três dias apenas que os cavalos ficarão disponíveis. A partir desses três dias ou aparecerá o dono e será enviado para Guari, né, para o matador, sei lá, o que vai ser feito aí, né, para o abate. Bom, com referência aos cachorros também, que foi uma questão muito colocada, nós marcamos para quinta-feira, dia primeiro, a inauguração do canil, né, Tim? Quinta-feira, no canil, nós aumentamos as salas de esterilização, duplicamos a capacidade com mais atendimento. Então, como diz você, dentro dessas possibilidades todas, as prontas respostas estão aí. Perfeito, mais uma pergunta, com respeito à imprensa, não sei se os demais amigos da imprensa recebem tanta denúncia como a gente recebe. E a gente sempre repassa essas denúncias para o seu secretariado, e eles tremem de medo de perguntar para o senhor para nos dar uma resposta, porque a resposta não está dando para nós do jornal, e sim para a população. Eu acho que o senhor tinha que, não o senhor, tinha, tinha que abrir um leque para que essas perguntas chegassem ao senhor, porque ninguém faz pergunta, pede apoio ao secretário seu para intermediar o senhor, por nada não, é por necessidade, inclusive sobre o concurso público, né, que tem vários Vamos lá, estou prontinho para responder a questão do concurso público, né, houve uma pergunta inclusive do próprio Portilho, né, por que que houve redução? Então, vou explicar aqui claramente, o que eu acho que é importante cada um saber. Não é que houve redução, é que houve um erro matemático entre considerar vagas, vagas para cotas negros, pardos, índios e pessoas com deficientes Portilho, a empresa prestadora do serviço considerou além, mas na verdade elas estão dentro do total das vagas. Então, isso gerou uma duplicação no número, ou seja, nós tínhamos aí, não sei em números redondos, mas vou trabalhar aqui com 800 vagas, se você pegar 30% de 800, dá 240 vagas. Se você pegar mais 10% de 800, que são exatamente para aqueles deficientes visuais ou com cadeirantes ou qualquer coisa, dá mais 80. Por isso que dava 1.124 vagas. Então, o número de vagas destinadas a cotas e a necessidades especiais já estava dentro das quase 800 vagas que o município colocou, mas a empresa aumentou elas. Foi um erro matemático, simples, e foi corrigido, ou seja, nós hoje temos esse número de vagas, esse é o número de vagas que o município, diga-se passagem, nós consultamos nos concursos anteriores, é importante dizer isso, em nunca se abriu tanta vaga para concurso público em patrocínio, pela primeira vez, nós estamos contratando um número extraordinário, mas a lei nos obriga a fazer reservas por cotas, por cor, né, para deficientes de necessidades especiais, mas essas obrigações estão dentro do número da faca, então, foi um erro matemático da empresa na hora de fazer o compro, eu não sei se foi dela lá de associar ou se foi da Fernanda que já até saiu, tinha de encaminhar, mas o número das vagas que foram, foram exatamente essas, os 30% de vagas em condições de, que a gente chama de separação por cor, por pardo, né, é isso que são cotas, e também para os PNE, que é os portadores de necessidades especiais. Mas, deixa eu falar uma coisa aqui, vocês não precisam ficar com medo de me perguntar, não, pode perguntar por ti, que ele me pergunta. Prefeito, vou na área agora da saúde, a questão da hemodialis, foi realizada já a licitação? Sim, já foi realizada a licitação, a empresa vencedora, a empresa Queiroz Parreira, já está dada a ordem de serviço, acredito que se cumprir o cronograma certinho, dentro de 3 a 4 meses, nós teremos o quarto andar lá, não é hemodiálise? Ah, é, hemodinâmica. Ah, é, espera aí, estou respondendo alguma coisa que você não perguntou, você quer saber o banco de sangue lá? É, é o Hemominas, é o Hemominas, isso, está certo, Queiroz Parreira, corrija aqui a pergunta, então, tá bom, vou aceitar porque você é meu parceirinho. Obrigado, prefeito. Prefeito, uma pergunta aqui de uma leitora do Mais Um, pediu para perguntar a você sobre a adjunção dos professores efetivos do Estado nas escolas que foram municipalizadas, ela disse que já tem muito boato, muita história, conversa, solta ao vento, e quando será feita a transição do Estado para o município, e ela brincou aqui, para a gente tirar a mudança. Olha, já acredito que esta semana, no máximo, nós devemos estar assinando o projeto Mãos Dadas. Se sabem, serão cinco escolas novas, nós vamos receber quase três mil alunos, mas isso vai acontecer de forma programada, sem tumulto, a educação de Minas, patrocínio é a primeira, é a cidade, é a cidade número um em educação, ganhou o prêmio Ban de Minas, recebeu esse prêmio da educação como a melhor cidade que tem a melhor educação em Minas, é um presente, não para o Deiró, não para o Emerson, mas para todos nós, patrocinenses, para vocês terem uma ideia, as filas das crianças que estão em escolas públicas, aqui, Zé Lói, presta atenção nisso, escolas públicas, recebendo alunos dos pais das escolas particulares, bom, a gente começou a pensar, ah, é o custo de vida, é porque está caro, não, é porque a educação nas escolas públicas hoje não perde nada para as escolas particulares, ao contrário, nas nossas escolas o aluno ganha alimentação de qualidade, uniforme de qualidade, material de idade de qualidade, estamos programando para dar até tênis de qualidade para esses alunos, então, é um diferencial que todos querem, e é isso que nós queremos, porque a nossa insistência, e eu volto aqui dizer, porque a nossa insistência em receber os alunos da rede estadual, não é porque nós gostamos disso, não, e acho que até vai gastar muito mais para o município, mas é porque os alunos da rede inicial que estão no estado vão ter escola de muito melhor qualidade estando na rede pública municipal, é só isso que eu quero, eu quero a educação de qualidade, por isso que eu estou brigando, entre aspas, assim, para dar essa chance para todos os alunos da rede, os pequenos, virem a serem educados pelo município, então, vai começar logo, com referência aos professores, olha, existe um projeto de lei na Assembleia, e aí a Maria já vai entrar, com essa bomba na mão também, e já tem uma condição muito clara do estado de repassar esses professores estaduais para o município, os ganhos serão pagos pelo estado, mas eles trabalharão dentro das redes municipais, é óbvio que nós vamos fazer toda essa seleção, nós estamos fazendo um grande concurso público na educação, vamos ter professores, estamos prevendo inclusive necessidade de mais professores, e obviamente que não vai dar, vai faltar, vamos dizer assim, e aí nós vamos nos socorrer desses que prestam serviço para o estado. prefeito, prefeito, na última semana, durante a 37ª reunião ordinária, foi cobrado aí durante o grande expediente pela senhora Nívia de Ávila França, apoio da administração municipal com relação a causa animal, essa foi a terceira vez que a senhora Nívia fez uso do grande expediente na reunião ordinária, e ela cobrou até mesmo aí com relação às castrações que não estão sendo realizadas no canil municipal, de acordo com ela durante entrevista, a nossa reportagem ela até mesmo disse que chegou para ela a informação de que essas castrações não estavam sendo realizadas porque na sala onde essas castrações seriam realizadas falta um ar condicionado, então essa seria a justificativa. Qual que é o posicionamento do senhor adiante a essa cobrança da senhora Nívia de Ávila França durante a 37ª ordinária, e aproveitando também aqui a oportunidade já que estamos no encerramento dessas perguntas hoje a Marcilene tomando ficando à frente aí do Ipsen a gente sabe que além da Neuzinha também o Rodrigo de Oliveira acabou deixando a superintendência do PROCON municipal há previsão de outra pessoa estar sendo colocada aí à frente do órgão do PROCON municipal? Bom, Felipe, com relação a Nívia, né, a senhora Nívia eu vi as participações dela eu fiz algumas anotações vou me permitir aqui falar sem consultar ela 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 tá assim eu não diria equivocada ela tá correta em alguns pontos e outros não o Canil municipal na verdade ele não parou de fazer castração ele continuou só que ele não teve e não está tendo toda a condição de prestar o serviço de castração em função das ampliações que nós estamos fazendo por isso nós vamos lá agora no dia primeiro inaugurar transformar e trazer nós precisávamos de bala de oxigênio não não é bem pelo ar condicionado que não era feito era mais por uma questão do oxigênio que precisava fazer a estrutura de ligação que faltava que nós colocamos isso já está resolvido dia primeiro vocês vão estar lá e vão ver o que nós precisamos ter consciência hoje é o seguinte hoje as pessoas tem assim tem um cachorro uma cachorra essa cachorra procria ele separa um dois filhotes e o restante todos ele passa para a rua então infelizmente é uma lei perversa essa né as pessoas que tem os seus animais se não tem interesse se não tem destinação não deixa procriar porque a procriação dos animais especialmente cachorro e gato ela é num volume estratosférico enquanto um humano nove meses de gestação para gerar um filho um cachorro precisa nem falar então nós temos uma proliferação muito maior e aí as pessoas se desfazem desses animais e aonde vai se desfazer vem na praça Santa Luzia deixa o cachorro vai lá no bairro Serra Negra deixa o cachorro vai lá no Santo Antônio e abre a porta e deixa o cachorro é isso que acontece nós não estamos falando e inventando nada o que precisa haver e aí eu falo aqui para a Nive que tomara que esteja me assistindo nós não precisamos criar mecanismos para fazer castração nós precisamos criar vamos dizer assim campanhas de adoção a Ada a Nive e tantos outros que defendem os animais precisam é fazer campanhas de adoção séria pegar os animais castrados e tirar para que nós possamos recolher outros e colocar porque o canil assim como o o pronto-socorro assim como a Santa Casa assim como qualquer tem número número de condições de leitos lá tem número de condição de admitir os cachorros então vai chegar no limite nós não temos condição de construir um albergue de cachorro lá para colocar mil cachorros dentro é preciso que essas entidades nos ajudem o que nós podemos fazer é castrar mas na medida que nós castramos as pessoas precisam recolher esses cães aí e tirar de lá procom municipal Felipe vai ter sim a nomeação acredito que ainda antes do final do ano prefeito Alex Henrique mais uma vez da Difusora 98 falando agora sobre a solução inclusive da Avenida do Catiguar como que fica agora o trecho da rotatória do bairro Morada Nova que liga até o bairro Enéas que as obras estão paralisadas e uma outra questão também prefeito é com relação a essas mudanças no governo essa mudança especificamente no Ipsen tem alguma relação tem algo a ver melhor dizendo com a relação entre prefeito e vice-prefeito do município queria que você também esclarecesse isso pra gente vamos começar de trás pra frente não, não tem nada saída da Neuzinha eu tenho toda amizade com a Neuzinha ela saiu porque infelizmente nós tivemos uma determinação do Ministério Público foi um processo de 2007 e que inviabilizava a manutenção dela no quadro do Ipsen é um processo que ela tem que ela pessoalmente com os advogados olhar e responder enfim é uma questão pessoal não tem nada nada a ver com a administração pública e isso inclusive eu deixei muito claro pro IBBE no dia que nós conversamos nós não tínhamos condição de emitir uma certidão e isso precisava de uma demanda jurídica que ela fora do Ipsen pode tomar pode tomar o caminho né pra resolver com referência a avenida sanitária que liga o bairro Enéas ao bairro Morada Nova sexta-feira quarta-feira passada nós tivemos processo estatório foi apresentado sete empresas dessas sete empresas nenhuma apresentou todos os atestados vai ser republicado e obviamente novamente nós vamos aguardar o processo estatório mas o que é importante dizer a todos essa é uma obra que já tem recurso garantido verba própria e projeto totalmente aprovado então nós estamos agora no processo de licitação com certeza essa semana sairá a licitação da empresa que novamente nós vamos convocar todas as setes que vieram tiveram problemas e aí é mais com a comissão de licitação que inviabilizou a contratação de qualquer uma delas prefeito mais perguntas aqui eu vou direcionar a Marcilene que muito benquista muito bem aceita no governo ela tinha opção de ir para a ação social para a cultura e foi nomeada para o EPSEN para a ação social desenvolvimento social o senhor tem nomes para suceder o pastor e outra sobre a avenida Joaquim Constantino o senhor que já fez a parca prazo ligando ao bairro Martim Galego desafogou muito a rotatória da da Minasil essa obra aí do da avenida Joaquim Constantino o senhor tem previsão para que interligue ao bairro Ouro Preto e eu quero parabenizar o Mamazão pela obra que foi feita que ninguém mostrou ainda mas a gente sempre estava mostrando e foi uma obra importante como o senhor já está nomeado como prefeito das avenidas essa é mais uma avenida que está de parabéns pela execução da obra e a Marcilene por que que você escolheu a o EPSEN que não a ação social essa pergunta para mim não foi questão de aceitar de escolha foi uma questão de determinação do nosso prefeito ele onde ele havia uma maior necessidade que foi agora recente realmente houve cogitação de estar indo para a Secretaria da Cultura como o Zé Lói disse muitas das vezes eu gostaria até de falar mas eu mesmo também não sabia não poderia falar algo que eu também não tinha certeza não tinha nada ainda certo então a gente precisaria desse posicionamento mais com certeza do nosso prefeito para a gente falar a respeito mas como você era um admirador que eu fosse para a Secretaria de Desenvolvimento Social por onde está trabalhando com pessoas com cuidado e com dedicação mas não muda muito não por ti porque nós estaremos também trabalhando com servidor nesse mesmo segmento com cuidado com carinho com amor com dedicação com transparência eu acho que o servidor é uma pessoa que trabalha com tanto afinco se hoje a administração do nosso prefeito está como está é diante de todo o serviço prestado por eles então a gente também vai estar lá com o objetivo de prestar um trabalho com excelência mediante uma participação uma gestão participativa com esses servidores com esses segurados e com toda a equipe do Ipsen com os nossos vereadores também que é também parceiro em tudo que é necessário eu como vereadora a gente já teve grande participação ali e com o prefeito então é também um serviço que eu vou estar ali desenvolvendo vai ser um desafio vou estar aprendendo muito vou precisar de muita acolhida dos colegas que vão estar lá mas com certeza a gente vai estar somando muito e só o futuro dirá não é que a gente a gente não tem assim na minha vida tudo é muito natural eu escuto muito meu coração o que Deus tem realmente preparado para mim e com certeza se for diante da vontade de Deus e a vontade do povo certamente a gente estará sempre à disposição depois que a Marcilene fala não dá nem para falar aqui bom só para finalizar então e encerrar é o seguinte as avenidas aqui serão todas feitas Portilho as transferências as avenidas nós estamos fazendo parceria com aqueles que estão fazendo loteamento a sequência da Padre Eustáquio será feita em contrapartida é uma condicionante que nós colocamos nós fizemos a parte mais cara vamos dizer assim e agora vem a empresa M5 que vai fazer o asfalto até a rotatória que ali vai ter a avenida nós vamos ter também lá a continuação da Joaquim Constantino que também vai fazer nós fizemos uma proposta para o empresário para o Murilo lá através da Procuradoria para que fizesse a revitalização toda do canal até a João Alves Nascimento eu se tudo der certo antes de 24 aquilo ali vai ser uma orla né de passeio de andar enfim vai mudar a cara dos bairros por hora nenhuma só só para contrariar o Tim aposta sua hoje palpite para o Brasil e o Suíça ai Tim olha se der vitória já estamos muito felizes né gente obrigado a todos um bom dia bom amor tchau Tchau E e e